Você sabia que tem cervejaria artesanal considerada a quarta melhor do país no ranking de degustadores desse tipo de bebida, sendo produzida e envasada aqui na nossa cidade? É a cervejaria Everbrew e dois tipos dessas cervejas já são produzidos e envasados aqui. E um terceiro rótulo começou a rodar nesse início de outubro. A cerveja Balance, com o sabor mais cítrico, seguindo a tendência das cervejas artesanais que estão no mercado. E resolvemos bater um papo com ele, um dos proprietários da Everbrew, uma cervejaria muito bacana. Vamos descobrir porquê, que é o Renê que está aqui do meu lado. Tudo bem, Renê? Tudo bem, tudo certo. Prazer te conhecer, viu? Prazer, tudo bem. Por que envasando e produzindo em poços? Pelo perfil da cervejaria, pelo tamanho dos equipamentos e pela confiança que a gente tem na cervejaria Gonçalves também, que são amigos nossos aí de boa data. E quando que deu aquele clique que o pessoal falou assim pra você, nossa, mas isso que você tem aí é bom. E você falou, não, pera lá, vou parar de brincar e vamos fazer o negócio ficar sério. Ah, foi depois de uns três anos mais ou menos. A gente fazia e, como era aquela coisa de amigo, todo mundo falava, poxa, sua cerveja é muito boa, vocês têm que produzir. Mas até então a gente não levava a sério e falava, poxa, é coisa de amigo e tal, que quer ser legal, quer agradar. E a gente foi tocando. Mas isso começou a se intensificar. Em relação a preço, o que você acha que o Brasil pode fazer pra gente conseguir um produto mais acessível a toda a população? É, hoje o que eu vejo que tem oportunidade de preço é principalmente a médio e longo prazo, quando o país começar a conseguir produzir, principalmente lúpulo, que é o insumo mais caro e hoje é 100% importado. Então isso é um ofensor aí da cadeia de produção, da composição de custo. E que já fizeram alguns testes em Campos do Jordão, tem alguma coisa acontecendo lá de plantação, mas o nosso clima ainda, ele não, nosso clima não colabora, não é adequado pra produção do lúpulo aqui. Então junta um grupo de amigos e vá degustar, vá experimentar assim, todo mundo paga um pouquinho e não fica caro pra ninguém. Então ó, na próxima vez que você for experimentar uma cerveja, experimenta aí uma Everbree, uma Evermont, como ele disse, que é a queridinha dele, ou vamos esperar o lançamento. Obrigada, viu, Renê? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.